Fala aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Varnático, beleza? Quero muito agradecer a vocês que acompanharam aí, né, a Copa Varnático aí, acompanharam tudo dos jogos, se inscreveram, principalmente ativaram o sino de notificação, tá bom? Quero agradecer demais, se você não fez ainda isso, por favor, mano, ativa o sino de notificação aí, se inscreve, porque vocês não tem ideia, mano, de quanto isso é importante pra nossa entrega de conteúdos, pra que vocês continuem acompanhando aí nossa caminhada, nossa trajetória, e pra que vocês continuem também, é, acompanhando, né, tudo de novo que a gente for trazer, se a gente for trazer algum sorteio, se for trazer alguma coisa diferente, ou trazer você, você mesmo que tá assistindo aí pra participar com a gente, então você tem que tá atento aí, tá ligado, a tudo que a gente for postando, tudo que a gente for trazendo de conteúdo, tudo que for fazendo aí diferente, fechou? Então agora eu decidi trazer pra vocês aqui todos os gols, um copilado aí, tá bom, da Copa Varnático, vou dividir esse vídeo aqui em partes, tá bom? Então, conforme a gente for dividindo as partes aí, eu vou avisando vocês, e é isso, mano, bora pra cima, espero que vocês gostem do vídeo aí, e depois a gente vai fazer uma eleição de gol mais bonito, tá bom? E entre esses gols mais bonitos que a gente vai colocar na premiação aí, tudo mais, a gente vai fazer uma seleçãozinha legal, depois pra explicar como vai funcionar, um de vocês pode ser escolhido pra participar aqui, então, mano, não fica de fora, hein, acompanha aí, e é isso, vamos aí pra... Pros gols. E o primeiro gol saiu aí, ó, nos pés do Negueba, após vacilada aí do Rian, né, o Negueba passou por mim e chutou de esquerda lá na bochecha, e sem esquecer também que a bola passou de baixo perna do Rian, mano, o cara afundou, mas destaque aí pro Negueba aí, ó, comemoração aí da hora aí de influenciada dos meninos, lembro que era a dancinha, e o Cideus aí com toda essa categoria. E aí E aí E aí E aí Gol de empate da Inter de Milão saiu logo após esse lance aí, que o grande, nosso grande goleiro aí, o pequeno, jogou a bola pra dentro do gol. E toda a sinceridade do Pedrinho, também foi documentando. Olha o replay. É Deus, é Deus. Obrigado, meu Deus. Que vacilo esse do Cideus, hein? A virada saiu após esse lance aí, ó. O Sandro cobrou a bola com todo o entrosamento que ele retém com o Juan e o Juan fez o gol, né? Sem goleiro fica fácil. E assim foi a vitória da Inter de Milão em cima do Real Madrid na primeira partida aí, né? Do campeonato, né? Vamos agora pra segunda partida. O primeiro gol do Cideus já começou com essa pintura do lance, né? Bagunçou o formiga e colocou a bola lá no cantinho do goleiro Cideus. E comemorou lá o Manchester City mesmo, né? Comemorando igual o Haaland. O primeiro gol do Cideus já começou com essa pintura do lance, né? Bagunçou o formiga e colocou a bola lá no cantinho do goleiro Cideus. No segundo gol do Cideus já foi uma assistência incrível do lance aí, né? Bateu a bola pro gol, pegou no Luquinhas e o Luquinhas fez o primeiro gol seu no campeonato, né? Ele que acabou sendo um destaque aí do City também na temporada. Vamos, cara, vamos! Vamos, vamos, vamos! Boa, boa! Eu não, eu não! O futebol é assim, né? Quem tem assistência tem tudo aí, ó. Isso que é incrível no futebol, olha a coisa linda. Passa no dinâmico, não foi não, cara! Vamos, cara! O terceiro gol da partida saiu aí do pé do Tcheco, né? Que foi pra diminuir aí o placar pra 2x1. E após mais um vacilo do Rian, o gol de empate do Formiga pro time do Milan. Olha aí, ó. Destaque pro Rian, hein? Comemoração polêmica aí do Formiga com o Cideus. O juiz! O juiz! Acorda, juiz! O cara! O cara! O cara! O cara! O cara! E para fechar aí a rodada das viradas é mais um gol dele, Formiga. E outro falácio, Flutuinho. Sobrou provocações aí na comemoração. E assim finalizou a primeira rodada do campeonato do Varnático, tá bom? Então foram duas incríveis viradas aí com destaque tanto para o goleiro Cideus, nosso goleiro moderno contra o Rian, tá bom? E se você quiser assistir o vídeo completo, não esquece de entrar no canal e assistir os vídeos e tudo mais. O campeonato está aí completo. Isso aqui foi só um resuminho da primeira rodada tanto do jogo do Milan vs o City contra o Real Madrid vs o Inter de Milão, acertei. E é isso, mano. Não esquece de ativar as notificações, igual eu falei no começo aí. E é isso, demorou? Eu te amo junto e até o próximo vídeo. Acompanhe essas aventuras aí, é nóis. Vá, pô. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho